Bom dia pessoal, estamos por aqui nesta manhã e agora eu terminei de botar essa cerâmica naquela parede ali e o Júnior está reajuntando hoje, coloquei ontem, né, aquele paredão ali e hoje estamos reajuntando para tirar ela, desarmar o andão para passar para esse lado de cá, onde está aquela luz ali, que justamente é um buraco que vaza a parede do outro lado, que não podemos fechar porque vai ser um andame para rebocar o outro oitão, pelo lado de fora, como eu não sei, mas a gente tem que fazer esse serviço e estamos botando cerâmica pessoal, aquela cerâmica que está aquele lado de lá também eu coloquei, ele vai reajuntar porque a gente vai tirar o andame, como é muito alto, né, aí a gente tem que desacupar o andame para passar para cá e depois completar essa parte ali, que ainda falta fazer uma instalação de energia ali, e chegar perto daqueles cano, vamos ter que dar uma paradinha que aquele cano vai ser escondido ali, fazer nova ligação de água, então por aqui pessoal, graças a Deus, ainda falta essa parede aqui, né, falta essa parte de baixo todinha ainda, ali não falta que só foi um comprimento, né, em cima, da tauba pra cima foi um comprimento, até em cima que eu completei ontem, e falta esse lado aqui ainda, né, falta esse lado, dá esse comprimento aqui ainda, olha, falta esse lado aqui ainda, como está chovendo, a gente deu uma paradinha na piscina, porque com chuva não dá certo, né, e depois a gente vamos começar nela, quando esquiar, ou depois vamos começar no reboco por lá de fora, e assim estamos aqui trabalhando com fé em Deus, e lá no sítio eu só passo dois, três dias lá, porque eu tenho que trabalhar cá também pra ganhar o ponto de cada dia, né, e é por isso que eu tô por aqui, ali o Júnior ali vai juntando, já tá já terminando, ontem era pra eu ter gravado, colocando a cerâmica, mas não gravei porque eu esqueci de trazer o celular, não deu certo, e pra eu voltar, como eu vim de bicicleta, é um pouco longe, mas não deu pra eu voltar, não tem nada não, amanhã eu gravo, e graças a Deus estamos por aqui hoje, e é isso aí Júnior? Isso aí. Muito bem pessoal, ali ele, é, a função é dele ali, de rejuntar, mas já tá terminando, graças a Deus. E é isso aí, depois a gente continua de novo aqui, com a nossa rotina no trabalho, com a permissão de Deus, que Deus ilumine cada um de vocês aí no outro lado, com bastante saúde, paz e felicidade, e possa realizar os projetos e sonhos de cada um, com a permissão desse Deus lindo. Depois a gente continua mostrando de novo. Pessoal, terminei de rejuntar, né, Júnior rejuntou e eu fui passar o pano lá, naquele serviço lá, botei o tatalbo em cima, como é muito alto, tem que fazer outro andamizinho, pra ir limpando, né, as pedras, né. Olha aí pessoal, o top, beleza de Creuza ficou, falar nisso, mandar um abraço pra dona Creuza, o filho, a neta, né, os netos e a Nora, né, pessoa maravilhosa, inclusive esteve até no meu sítio ela, Deus abençoe ela e toda a família aí, viu, tô aqui no serviço, dona Creuza, irmã Creuza, tamo aqui, que Deus dê a sua saúde, e de toda a família, e de todos os nossos inscritos também. Pois é pessoal, tô aqui, ó, tô mostrando pra vocês aqui, é, como ficou maravilhoso, né, graças a Deus. Aí, e agora, vamos desmachar o andame, pra armar desse lado de cá. Se for da vontade de Deus, eu vou ver se eu termino aquela parte ali, de cerâmica, né. que tudo assim, serviço assim de pedido, atrepado, tudo é mais difícil de fazer, porque depende de andame, né, tudo é mais difícil, mas com a permissão de Deus, dá certo. Pois é pessoal, um abraço pra irmã Márcia de Águas Pretas, e todos os meus inscritos de lá também, né, um abraço. pra ela e a família. Pois é pessoal, graças a Deus. Um abraço pra irmã Patrícia, né, e todos vocês de lá. Fiquem na paz do Senhor, todos vocês aí, depois a gente continua de novo. Pois é pessoal, tá aqui, terminou de rejuntar, e tá tudo prontinho, já. O Júnior reajuntou, e eu vim fazendo a limpeza, né, do reajunto. Eu tenho aquela tábua ali, porque como é alto demais, eu não alcançava em cima, eu tive que botar aquela outra tábua, pra fazer a limpeza lá, do reajunto na cerâmica. E já tá pronto, já tá terminado, e agora vamos passar esse andame daí, pra esse lado de cá, mas só que vai ser, diferente, como tem aquele balcão ali, não dá pra chegar no canto da parede, a gente vai ter que armar um andame aí, meio invocado, até dar certo, pra gente botar essa cerâmica. Né, que não pode fazer de todo jeito, porque senão a gente pode cair de cima. E não dá certo, vamos fazer a coisa certa. Pois é pessoal, graças a Deus. Olha aí ó, essa zoada pessoal, é o colégio ali das crianças. Olha aí, ficou top, ficou beleza de Creuza. E falar nisso de beleza de Creuza, eu vou mandar um abraço pra dona Creuza, né, em Minas Gerais. Ela, o filho, a neta, a nora, os netos, toda a família. E pra todos vocês lá de Minas Gerais. Um abraço pra irmã Márcia ali, Águas Preta, e toda a família, e todos os meus inscritos de lá. E um abraço também, pra irmã Patrícia, né, de Belo Horizonte. Deus abençoe a todos, da casa dela, e toda a família, e todos os meus inscritos e seguidores. E é isso aí pessoal, graças a Deus está dando certo, Pronto, agora eu vou dar uma paradinha, e depois a gente continua, mostrando quando estiver no lado de cá, viu. e aí tá só, já armei o andando, marrei as coras ali em cima do caiba, aí, como ficou. Marrei esses pau aqui, até em cima dessa outra, tava atravessada, pra gente poder trabalhar, né, fazer o cavalete, porque o andando não cabe aqui não, pra um bolo daquele balcão ali, não cabe. Aí eu tive que fazer isso, amarrar no cabe lá em cima, amarrar outro lá, acabar de descer, e amarrar nessas estocas ali por baixo, acho que olha, tá vendo, porque senão atrapalha ali, tá vendo, é um balcão ali de marmo, e não dá, aí tem que fazer esse cavalete assim, suspenso, olha, amarrado, a corda ali em cima, e amarrado ali em cima também, pra descer, pra amarrar naquela, e, tá testado e aprovado, com selo do Inmetro, vou mostrar aqui, ó, pra vocês aí ver, aqui ó, tá com buraco não, porque não pode quebrar essa cerâmica, mas tá bem seguro, aí ó, vou mostrar aqui, eita papai, essas tábuas de pinho, essas tábuas é meio podre, tem que botar, várias tábuas no lugar, porque senão, o cabarado, despenca de cima, nunca, já caiu uma veipa, mas nunca, aí, ali já foi colocado, já foi juntado, já foi tirado, o andame, esse andame aqui, tá apanhando as cabeças das tábuas em cima, que o seu Chico tá pisando, e esse também, tá amarrado aqui, nesse caiba aqui, ó, esse caiba aqui, é de maçaranduba, ele não tola, fácil, né, graças a Deus, com a mão de Deus, tá sentando também, né, e esse também, deu um nó aqui, o seu Chico tá aqui em cima, trepada, vamos lá, o seu Chico deu nesse caiba, tá sentando por aqui, aí desce, tá, aqui mudou, andamos já, daqui vai pra ali, essa distância, vai pra ali também, o Júnior tá fazendo a agamaça, pra eu começar a botar essas pedras aqui agora, em nome de Jesus, pois é pessoal, graças a Deus, e a rotina da gente é essa, é trabalhando, se arriscando, pra ganhar um ponto cada dia, mas é assim mesmo, nosso Deus é lindo, e a mão dele tá sustentando a gente, em nome de Jesus, depois a gente continua de novo, mostrando, pronto pessoal, o que vem que eu fazer, seu Chico, aqui, mais um, é isso aí Júnior, é isso aí, pois é, tá aqui, tem essas pedras aqui de baixo, tem uma de cima, a mesma cavalinha tá ali pra, pra colocar ali, mas tem que ter essa sarampinha de baixo, aí não deu pra gente, fazer esse serviço de novo, vai ter que comprar essa sarampinha, vai fazer a mesinha, pra colocar, na parte de cima, é isso aí, é isso aí, foi é pessoal, graças a Deus, mais um dia maravilhoso aqui, e a rotina do dia a dia, final da tarde já chegou, já fizemos o que tinha de fazer, graças a Deus, e quero agradecer, esse Deus lindo maravilhoso, voltar com saúde, eu aqui, o ajudando, a dona da casa, o dono, a filha, o gênio, toda a família, e agradecer por cada um de vocês que tá aí, sempre me ajudando no canal, e eu pedindo sempre adeus, saúde pra todos vocês, paz, felicidade, e é isso aí pessoal, pronto pessoal, tô por aqui de novo, tive que armar o andame de novo, porque as pedras já chegou, tá aqui ó, olha aí as pedras, e agora vamos, fazer aquela parede ali, essa parede aqui, terminei até aqui, né, fatos de detalhe, essa rede aqui já terminei ali ó, aí falta botar o andame daqui pra frente, mas vamos terminar esse detalhe, dessa parede aqui, e essas pedras aqui é diferente, eu vou colocar ali, já amarrei as cordas, que nem eu disse, né, o andame já tá feito de novo, segurança, essa aí é uma segurança muito boa, corda grossa, seu chico é forte, mas não quebra não essas cordas não, que eu botei quatro cordas, de um lado e, duas cordas no outro, aí não quebra não, seu chico na média deve pesar a faixa dos 480 quilos, fora a maceira e a cerâmica, que eu botei em cima e achar uma, né, isso é só o peso do seu chico, 440 quilos, aí, tá aqui ó, agora aquele detalhezinho, ali que tá faltando, é justamente dessas pedrinhas floridas, que tem aqui ó, bonitinha desse desenho, e essas outras é branca, também é linda também, mas é branca, não tem desenho nenhum, e agora eu vou começar lá em cima, o menino vai fazer a, já fez né, já tem, não tem não né, tem lá em cima né, o Júnior tá fazendo a gamassa, logo um carro de mão cheio ó, é assim, a gente fala logo um carro de mão cheio, né Júnior, é, cheio de vento né, é a gamassa bem pouca né, porque a gente não vai gastar um, um carro de mão de massa desse né, mas é assim meu cara, tô brincando, tô fixo, tá aqui ó, ali já tá pronto, graças a Deus, e depois a gente vamos passar pra cá, né, que é o quadro de energia, que é pra dar, o quadro de distribuição né, pra luz, tomada, chuveiro elétrico, a bomba da piscina, né, e para o átomo que vai ter, tudo vai ter, disjuntor, e é isso aí pessoal, graças a Deus, tô por aqui, e vou começar de novo a minha rotina, depois a gente continua de novo, mostrando pessoal, até a minha parede, que eu disse, a vocês que ia, é, fazer né, outras cerâmicas diferentes, que justamente, é essa daqui ó, aí agora eu tô, terminei ali ó, aí falta aquele pedacinho ali agora, da mesma, aquela tirinha subindo ali ó, pra continuar aquela tirinha lá que tá faltando, de duas pedras, uma fiadazinha, e graças a Deus, né, depois dali ó, que eu terminar, o restinho ali, eu vou passar pra aquela dali ó, terminar aquela parede ali, e em nome de Jesus, vai dar tudo certo, e depois, se der tempo, começar por ali assim ó, né, ainda falta aquilo ali ainda, falta aquilo ali ainda, descendo por aqui, e vindo essa parede aqui ainda, aqui dentro né, ali fora na outra área, é outro detalhe, graças a Deus, tá dando certo, olha aí, aqui já tá colocado, que eu coloquei, aí coloquei aquele detalhe ali ó, olha aí pessoal, graças a Deus, andando, é na corda, que nem eu falei né, mas tudo tá dando certo, e é isso aí pessoal, graças a Deus, né, mais um vídeo, em nome de Jesus, tudo tá dando certo, e que Deus abençoe a todos, com paz, saúde, felicidade, né, e muita prosperidade, tudo de bom, né, e que Deus abençoe aqueles da cheia, né, que volta a vida dele normal, a rotina dele, tudo na paz do Senhor, é muito difícil, mas, quem tá na poupa do barco, é o nosso Deus, e ele vai ajudar todos eles, que perderam as suas casas, seus entes queridos, né, seus móveis, Deus vai ajudar todos aí, viu, confie somente nesse Deus poderoso, pois é pessoal, pronto pessoal, terminei já, essa parede toda, todinha, e foi, dali pra cima, né, que é, onde tá aquela, a emenda, lá pra cima, aí vem por ali tudo, e agora, terminei aquela também, e agora já comecei naquela, ó lá, comecei naquela lá em cima, que é pra terminar aquela parede ali, rodeando, o aname já tá pronto, e o menino também já aprontou, esse andame aqui, pra quando eu sair dali, já vim, pra aqui, né, já foi botada essas pedras ali, eu já botei pra dar o, o nível, né, ó lá, foi colocada já, que é pra os quadros, já vir logo certo, pra lá, pra encontrar com aquela de lá do canto, né, e essa daqui também, vai, os quadros dela, vai encontrar com essa outra dali, que eu tô colocando, que essa daqui, vai, vai, aquela dali que já vem da de lá, vai, ele paredão todinho, vai ficar top, viu pessoal, show de bola, o andame que eu fiz aqui, justamente foi pra esse balcão aqui, aqui, aqui o andame não pode encostar, aqui é o que é fininho, aí, aí não pode, aí tive que amarrar na corda, pra, terminar essa parte aqui de cima, e aquele buraco que tá ali, faltando aquela pedra, também tem uma dame que a gente vai armar daqui, pra lá, pro lado de fora, desse primeiro andar, por cima da outra casa da mulher, que é pra rebocar o outro lado, e aquele buraco também ali, e aquele outro também, porque, como já, como a gente levantou, aí teve que, é, furar esses buracos, levantar a desempenha, e tem que rebocar pro outro lado, terminei essa cerâmica, graças a Deus, tá top, né, graças a Deus, tudo bem alinhadazinha, não tem defeito nenhum, tudo bem alinhadazinha, ainda, até lá em cima, olha lá, ainda, tudo bem alinhadazinha, terminei até lá em cima, mas falta aquela dali, que é justamente o que eu tô colocando, que vai também lá pra cima, graças a Deus, tá dando tudo certo, e só tenho que agradecer a Deus, por a saúde, por a vida, minha, da minha esposa, meu filho, minha filha, minha neta, minha gênera, todos meus inscritos, seguidores, eu agradeço a Deus por a saúde de cada um, e tô por aqui, pessoal, graças a Deus, e já fizemos muita coisa, o menino sempre tá me ajudando aqui, corta uma pedra, reajunta, eu já limpar a cerâmica, e assim vai, e tá bonito, vai ficar bonito, vai ficar top mesmo, como aqui vai ter uma janela de madeira, esse vão aqui, vai ter uma janela de madeira, esse vão, aí tem que, botar essas pedras depois, da forra, porque vai ter forra, e ali também vai ter porta, de madeira, essa cerâmica vai ser continuada pra cá, e eu tô colocando, né, graças a Deus, tá dando tudo certo, e só tem que agradecer a Deus, né, o menino tá aqui, me ajudando também, ele, sempre tá dando uma força, graças a Deus, que é justamente o meu cunhado, né, eu só tenho que agradecer a Deus, que Deus dê muita saúde a ele, e a esposa, os filhos, a família, né, e tamo por aqui, e o dono da casa também, e a dona da casa, né, que Deus dê muita saúde a ela, o esposo, e a família, né, os filhos, Deus abençoe, pois é pessoal, graças a Deus, por mais um dia de vitória aqui, na presença de Deus, e eu só tenho que agradecer a Deus, e já tá a hora da gente ir embora, de largar, e depois a gente continua de novo pessoal, graças a Deus, né, que Deus abençoe a todos, com paz, saúde e felicidade, e que todos fiquem com Deus pessoal, e digo mais, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, como não vai faltar pra mim, não vai faltar pra nenhum dos meus inscritos, seguidores, Deus sempre vai dar de sobra, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos, né, e que todos fiquem com Deus pessoal, tchau pessoal, fiquem com Deus.